Meu trabalho é de peão campeiro Conforme diz meus documentos Sigo sem afrouxar nenhum tento De campanha, crioulo e fronteiro Mas eu trago outro ofício no mundo Desses fundos já sabe qual é Cantar baile nos ranchos de campo Do retiro azevedo sobré Bendição que carrego comigo Ser um que é um cantador de campanha Com gaiteiro me tento por sonha Pra pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantar um baile na costa do areal Eu não tenho no bolso real Mas eu sou cantador desta gente de fora Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os muragos do zingo E cantando ao varão do cruzeiro Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os muragos do zingo E cantando ao varão do cruzeiro Cê faz ano a guria mais nova Lá do rancho do seu comercindo Eu nem sei qual o semblante mais lindo Das três filhas da comadrimosa A Isabela, a Canducha e a Rosa Nem te digo qual a mais bonita Todas três com vestido de chita Com pregado de fita mimosa O amadeus da gaita de botão E o candonga no piolão canhoto Do zumbido igual a gafanhoto Do pandeiro do nego bujão As moças vêm no parador E uma prima de São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Passu dói o negra Sabres de cantador Cê clareia garrão a estrada Que a pegar é só segunda-feira Vou cantando mais duas vaneiras Dessas de ilumina a madrugada Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou virando os buracos do zinco E cantando ao carão do cruzeiro Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou virando os buracos do zinco E cantando ao carão do cruzeiro O tipo de casto e cantando ao carão do cruzeiro Dessas de ilumina a madrugada Dessas de ir aos buracos do zinco E cantando ao carão do luiz Dessas de ir ao carão do cruzeiro Obrigado.